Oi, hoje é dia de variedade e hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, eu tô indo lá pra casa da minha mãe porque eu vou filar boia lá, eu vou almoçar lá um frango assado e vou aproveitar que minha irmã tá lá e nós vamos fazer um vídeo de suposições Vambora que hoje vai ser maneiro pra caraca a Isabela vai comigo, Isabela Você tá animada? Vambora, meu amor Então bora botar o chinelo, papai vai ficar Tchau, papai Beijo Vai pra casa dos vovozinhos? É Bora, Isabela, tirar isso aqui No carro eu sempre tiro máscara, gente Dá tchau Tchau Chegamos aqui agora na casa da minha mãe e já vou começar uma suposição Será que é mais atrasada? Eu ou minha irmã? Minha irmã, com certeza Ela falou que já tava saindo de casa, provavelmente ela vai chegar daqui a duas horas Eu com certeza cheguei primeiro e olha que eu demorei, hein? Então vamos subir e vamos comprovar o que eu estou dizendo Conseguimos entrar em casa Eu sabia que a Juliana não ia estar aqui Você sabia, mãe, que a Juliana não ia estar aqui? Com certeza Porque ela sempre é atrasada, né? Quem que é mais atrasada? Eu ou ela? Com certeza é ela O rango de hoje vai ser bom, gente Meu pai comprou três frangos Já vem farofa, mãe? Vem farofa e batata, mas ele vai fazer uma farofa Nossa, bonito Ah, ele já vem cortado? Vem Olha Hum, Diego que gosta de pele Você gosta de comer pele? Vamos abrir um, então? Claro Pra gente comer Aí vem essa batata cozida, né? O frango E essas farofas aqui, ó A farofa não tem nem um baconzinho, né? Tem Tem? Cadê? Eu não tô achando Tem um pedaço aqui, ó Um pedaço só Mas o papai vai fazer de... Banana com ovos A gente já tá comendo A minha avó gosta, sabe de quê? Da parte da bunda, né, mãe? Gosta Eu acho que é porque é molhada, né? Bunda Bunda molhada E a minha mãe tava comendo agora o pescoço, sim Franguinho tá gostoso, hein? Quero ver essa farofa Minha mãe tá fazendo uma salada E o meu pai vai fazer uma farofa de banana com ovos Ele tá lá vendo televisão com a Isabela Vamos fazer? Vamos Bora, Isabela, aprender? Pai, o que você tá fazendo? Descastando a banana Pô O que você tá fazendo? Vou fazer uma farofa de banana com ovos Vai ser tipo aquela de ontem que a gente comeu? Vai ser muito gostosa, né, pô? Com certeza Se acha Se acha Se acha, lá Você botou quantos ovos aí? Quatro, cinco, seis Seis Meia dúzia de ovos Três bananas cortadinhas Antes de estourar os ovos Lavo os ovos Eu toda sexta-feira lavo meus ovos Por que você tira a pontinha da banana? É, porque tem o imbigo Imbigo? É, aquela parte pretinha que fica na ponta da banana Bateu em ovos Não é pra omelete É só pra misturar a gema com a clara Misturou, ponto Pontinha de sal Bota Agora eu vou para cá E Juliana, tá onde? Tá no caminho ainda Mais de duas horas Vamos agora esquentar a frigideira Então essa farofa aqui que veio no franco Tu não vai fazer não, né? Não, não vou usar Porque eu não sei como é que ele fez Se botou gordura A boa é com manteiga Se não tiver manteiga pode ser o quê? Quali A carinha quali A quali é a melhor, né? É melhor Ó, não bota aquelas outras não Aqui vai aos ovos E não é de que a manteiga já derreteu Eu vou botar a banana Isso aqui é caramelizar a banana na manteiga De preferência a banana bem madurinha E banana d'água É, mais doce Banana d'água Pode fazer com a banana prata também, mas Se puder fazer com a banana d'água melhor Macia aqui eu já desligo o fogo e deixo Tá reservada Tá, e esse ovo aí o que tu vai fazer? Quando no fundo já tá duro e em cima não molhe Aí tu puxa assim, ó Vai rodando E não deixa queimar essa Que porra Aqui tá no esquema Quer que eu pegue a farinha? Com certeza Bananas Ficou aqui já no fogo apagado Aproveitando o quentinho da frigideira E a manteiga E joga tudo aqui Misturou Bota muita farinha não Senão você vai comer farinha Você vai comer uma farofa gostosa Se cobrir os ovos E cobrir a banana Já é uma farofinha Maneira Põe o melo de ovo Pra dar uma queimada na farinha Senão fica com gosto de farinha crua Corrige o sal Pai, olha aquilo ali Tem uma girafinha ali Olha a girafa Vou pegar você logo mais Ih, ela gostou Ela riu? Gosta, cara Caralho Juliana só chegou agora Temos bolo Bolo de chocolate preto Com chocolate branco Vai lá ver Vê se tá bom, Juliana Hummm Ficou bom? Hum pra caraca Muito bom Agora a gente que vai provar E o meu pai Você pegou ovo e a banana? Peguei Então vamos provar Um, dois, três e já Hummm Bom pra caraca Aqui ó Gostou da minha blusa? Olha aqui atrás Como é que ela é Muito maneira Mas eu não fico bem de rosa, sabia? Mas eu também não Eu não gosto de rosa Fico com cara de velha Olha que maneiro Maneiro, né? Gente! Uau, um presente da vovó e do vovô Vai lá, Isabela Vai lá, filha Caraca! Olha que legal A Isabela só tá pensando Em botar álcool Aqui, Isabela Senta aqui Vem cá Ninguém vai andar de bicicleta? Tô com medo, cara Os três tão com medo Dá um tchau aí, pai E aí, tá bom ou tá ruim esse rango? Tá muito bom E olha que eu não gosto De farofa com barana Meu Deus Isso aqui é família raiz O pai roendo o osso E o cachorro olhando Olha lá As pessoas sabem Que a nossa família é estranha Não precisa ficar com vergonha Olha lá Cena linda, gente Dá print, manda pro Instagram dela Arroba Marcela Venâncio Faz uma pose, vai Com garfo e faca Olha eu Eu sou a mais fresca Marcela, a gente vai fazer O que você supõe sobre nós, né? Por exemplo Todo mundo imagina Que eu como frango com a mão Igual a galera E eu tô usando aqui, ó Garfo e faca Pra comer meu frango Eu só como peito Mas é porque você come peito Eu peguei aqui uma perna, né? Gente, olha lá, ó Vamos dar tchau pra câmera Igual o casamento dos anos 80 Felicidades Que vivam lindo esse amor Gere frutos Felicidades Senta aí que a mamãe ajuda Vai Agora a gente vai comer um bolinho Juliana tá preparando ali Gente, a Bela quase deixou cair o bolo Mostra isso, né? Meu Deus Você pegou no ar Bolo 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 Bolo, velho Barulho mal Ô, meu velho Por que barulho não, meu velho? Ó, agora todo mundo vai ajudar A botar o M&M em cima do bolo Todo mundo Opa Gente, vocês ganharam um presente Olha que legal Eles deram um presente pra cada um É um presente Então abre, vai Um pra Bela Dá pra Bela Olha, Isabela E um bebê pra cada Olha Um bebê pra cada Caraca, tá lindo Caraca Ai, vai cair, velho Ai, cacete É o que é esse negócio aqui em cima? Chocolate branco, chocolate preto Ganache Tá muito bom Tá molhadinho, né? Quem fez isso no bolo? Foi seu avô, né, minha filha? Olha lá O vovô, ó Botou aqui O neném Neném A gente vai responder as perguntas Eu botei lá no meu Instagram O que você supõe sobre nós? Porque vocês já queriam uma tag dessa Então vamos lá Já deve ter várias paradas aí Que eu já até sei quais são Não, cara As pessoas estão me vendo muito mais como monstro Do que você Porque teve cada um aqui Que eu perguntei até sobre a minha existência Falei pra que que eu existo, né? Olha esse A B Bueno Rafa A Juliana edita pra Marcela às vezes Não Nunca Nunca editei pra ela, gente Na vida Eu ia até gostar Se ela fizesse isso Que eu não ia ter trabalho Ela mandou uma outra também Que a Juliana ensinou a Marcela a editar Não Ia ser legal Não tem nem tempo, gente Não tem tempo nem pra peidar Menor As vezes eu ligo pra ela Ela não me atende Eu mando a mensagem Tô gravando Tô editando Tô trabalhando Já pegaram o ficante uma da outra Nunca 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 Que a Marcela é mais calma Você que pode responder Você acha? Eu acho você mais estressada É, eu sou mais estressada Suponho que vocês duas Sempre foram muito amigas E não brigavam muito A gente brigava sim Não, cara A Juliana já jogou até uma bandeja em mim Nox Já mesmo Com chia nela Ela já jogou Não, chia eu joguei mamãe Que eu tava puta da vida Minha irmã já jogou um controle remoto Na minha cara E eu Mas você já jogou um copo d'água Na minha cabeça Foi porque De propósito Eu fui pegar um negócio Que tava em cima da cabeça dela E caiu um copo d'água nela Agora olha esse É, Tati Nutricionista O que ela falou? Porque vocês são barraqueiras Não A gente é trouxona, cara A gente é babaca A gente na rua toma fora E faz assim Caraca, mulher grossona, né? Essa daqui acertou Caroline As duas tem ciúme da mãe Sim, eu sempre ligo Porque minha mãe tá na casa dela E eu ligo e falo assim Só pra falar uma coisa Os netos não crescerão perto da avó Faço várias chantagem assim Porque eu fico vendo Que ela puxa o saco da minha irmã Mentira É verdade Não é Não é É porque eu sou mais apegada A minha mãe E aí eu sempre chamo minha mãe pra tudo Aí Juliana fica com ciúme Porque eu sou muito independente Sempre fui Tá de prova Sempre fui mais independente que você Tá, beleza Você sempre foi mais Da onde você tá tirando isso? Porque eu tirei todos meus documentos sozinha Sem precisar de ninguém Eu vou nos consultórios médicos Quando eu preciso Eu rezando tudo sozinha Eu ia pra faculdade sozinha Eu sempre fiz tudo sozinha Mas é porque ela começou a dirigir Primeiro do que eu Aí Pra ela aprender a dirigir melhor Eu falava Me leva na faculdade Todo dia, Juliana Me leva Que vocês falam muito sacanagem Sim A gente fala sacanagem A gente fala sacanagem Mas gente, sacanagem Eu acho que é coisa de carioca Eu acho que é meio de carioca Também acho Olha esse Esse aqui tá totalmente errado Suponho que a Marcela Só criou o canal dela Por causa dos caçadores Não, Valesca Valesca tá querendo jogar veneno Na amizade das irmãs Não, 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 não Sabe por quê? Ela já tinha um canal antes Ó Há muito tempo atrás Se vocês forem olhar o canal antigo dela Tem a nossa casa Antes da gente decorar A minha casa, né Com o Paulo E ela tinha um canal Aí ela abandonou o canal Nesse meio tempo Fiz um canal de sacanagem Tipo Eu fiz em 2012 O meu canal É, eu não era nem casada ainda Com uma amiga E eu ia falar de comida E ela iria falar do resto De moda Maquiagem Não sei o que E a minha parte era de comida Então gente, não Nada a ver Aí depois foi assim Pô cara Tu faz umas comidas tão maravilhosas Faz um canal Quando a minha irmã fez Depois de uns 3 anos e meio Será que ela já tava fazendo Ela e o Paulo Ela que me incentivou Por que que você não fala de comida Fala receita Já que você dá as receitas E tal Eu vejo você ficar gravando comigo De vez em quando Acho que você defendia Sua irmã na escola Defendia mesmo Um dia tá aqui uma folha de coqueiro Num garoto Porque ele bateu na minha irmã Quando alguém implicava comigo Eu ia lá pra ela, né Juliana, pelo amor de Deus O garoto me bateu Aí ela, quem que foi? Quem que foi? O filho da Xuxa Minha irmã arrebentava A pessoa nunca mais implicava comigo Que vocês não se gostam Nossa Se ela ser assim com a tua irmã Que Deus melhore isso na tua vida Mas por que que eu não vou gostar Da minha irmã e da minha irmã de mim? É, gente Tá a única pessoa que eu falo tudo Então a gente é falsa pra caraca, né? Porque, tipo Vamos brigar Jararaca e Jarareca É, Jararaca e Jarareca Suponho que vocês brigavam Por causa de comida Não, não, não Juliana esconde doce no armário Não, docinho Mas não comida Feijão, arroz Tu pede mil reais pra ela emprestada Mas tu não pede uma bala pra ela É verdade Porque vira bicho É verdade Ela, tipo, nem liga pra dinheiro Mas pra comida Ficaram sem se falar Eu só lembro de uma vez Ficou sem se falar Porque eu fui nas Olimpíadas Do Rio E eu não te chamei Ela ficou pé da vida Porque eu tava lá Nas Olimpíadas E ela Ela xinguei Peguei o telefone Falei um som de coisa pra ela Quando eu apareci lá nas fotos Que todo mundo tinha aquelas fotos Nas Olimpíadas A minha irmã tava pé da vida lá Porque ela não foi Ainda escreveu uma parada mal criada Falando assim É, foi legal mesmo Não parece Juliana batia muito na Marcela Não, minha irmã que me batia Eu sempre ganhava Juliana fazia as merdas E a Marcela levava a culpa Não Não Ninguém botava a culpa em ninguém, né? Pelo contrário Eu defendia a minha irmã Porque ela era muito magrela Então quando minha mãe batia nela Eu não gostava E ajudava a minha irmã Quem era chorona? Eu Quem sempre se dava mal? Acho que eu, né? Sim Na vida amorosa era eu, com certeza Minha irmã ficava horrorizada Ficava assim Cara, essa mulher não vai casar nunca Não é possível Não, eu falava Juliana, para com isso, cara Você é sincerona Mas a Marcela, tipo Mais ainda fala na cara Sim, eu acho que é Eu sou sincera Mas você é pior Porque Juliana já fala Mas não rodeia Eu falo logo assim Aí a pessoa já fica Caraca, nossa Ela é grossa Não, eu não sou grossa Eu sou prática Ó, que uma roubava a roupa da outra Até hoje É verdade Aquela roupa da Levis Camuflada tá lá em casa Hoje uma menina perguntou pra mim assim Ah, esse daí é o casaco Que a sua irmã perdeu e comprou Outra Eu falei não Aliás, olha aquele casaco Porque sumiu Você levou a minha Quando você casou Juliana, você levou quando você casou Você levou quando você casou Agora eu quero se casar Então, minha filha O fantasma e minha camarada roubou Porque eu não peguei não Suponho que uma passava pano Pra outra Pra sair com o boy Sim Às vezes eu falava Ah, vou encontrar fulano Aí minha mãe Cadê a Juliana? Aí você não sei, mãe Deve estar no guapo Ou então você, ó Hoje eu vou sair mais tarde Lá da casa do Diego Aí cadê a sua irmã? Já chegou? Eu falei, acho que ele falou Que tá vindo Nossa, essa daqui, ó Chamou você de jumento Suponho que a Juliana É mais inteligente Que isso, gente É, mas é, gente Minha irmã é mais inteligente que eu Eu acho que eu sou mais sagaz Eu também acho que você É muito mais sagaz que eu Eu sou assim Fulano, Juliana O olhar dele Não é uma pessoa maneira Eu acho que ele é isso E isso é aquilo Aí, Juliana Será? Aí depois Juliana é Mas assim, em relação à inteligência Juliana nunca estudou na vida E ela tirava nota boa Eu ficava me matando Sério, eu me matava E isso eu vinha com notinha Cocô Que todo mundo acha que a gente é gêmeas Não, gente Não é gêmeas Não Que vocês não são próximos É o Diego Gente, o Diego Eu tenho uma relação com ele É tipo primo Assim, a gente já se mandou Vai chupar banana Um pro outro várias vezes Hoje em dia eu não brigo muito Com o Diego no início Assim, eu brigava com o Diego Assim, só que a gente Não faz as pazes No dia seguinte eu falo Tipo assim, Diego Pega um copo d'água pra mim Por favor, lá dentro Ele pega A briga morre Sem a gente pedir desculpa Gente, eu tô com o Diego A 17 anos E a relação da minha irmã Com o Diego é assim É tipo primo O Diego já tentou bater Em dois meninos Por causa da minha irmã É, ele me defende muito Mas assim, a relação Que minha irmã e o Diego tem É tipo assim É muito próximo É muito íntimo É, é muito íntimo É tipo um peido na frente dele É, Juliana tipo Ela dormia do lado do Diego Com o Diego Eu já dormi várias vezes Na cama com o Diego O Diego E assim, sem maldade O Diego vira pra um lado Eu durmo, vira pro outro Porque tá junto há muito tempo É tipo primo Não, nada a ver Todo mundo aqui, graças a Deus É muito íntimo Marcela usava as roupas da Juliana Não, todo mundo trocava tudo Supõe que Marcela É mais carinhosa que você Assim, muito mais Eu não sou carinhosa Muito mais Tipo, eu abraço a minha irmã E ela não me abraça Eu sou carinhosa Só com meus cachorros e filhos Não, Paulo fala Que eu não sou com ele Paulo fala que eu não sou Cara, eu sempre abraçava Minha irmã e beijava E ela não fazia isso comigo Eu não sou muito carinhosa E eu ficava puta E eu falava No dia que você namorar Eu não quero você beijando Nem abraçando Seu namorado por mim Ai, supõe que a Juliana Era mais festeira Na adolescência Que Marcela Assim Você namorou muito cedo Eu ia mais pra Night Que você Ó, a Dani Brito 25 falou uma coisa certa Só quem pode falar Uma da outra Só for a gente Se não rola barraco Sim, a gente só pode Falar mal entre nós Gente, entendo uma coisa Se vocês falam da minha irmã Isso aí, eu bloqueio Eu fico muito chateada Porque vocês estão falando Como se fosse de mim Eu não gosto Eu também não gosto Acabei de bloquear agora Uma Zé Mané Que falou que não gosta Da minha irmã Falei assim Ainda bem que você falou isso Que eu tô te bloqueando Pra tu aprender a ser gente Então eu bloqueio Quem fala mal da minha irmã Não falem Porque só eu posso falar mal É, eu também não gosto Quando ficam falando Que a minha irmã Estava imitando A gente foi criada juntos A gente tem o mesmo jeito A gente tem as mesmas brincadeiras Ó, isso é um porre Sempre vai ter um enviado do inferno Que fala Que eu estou imitando a minha irmã Vamos lá Vocês conheceram a minha irmã Logicamente primeiro do que eu Então as gírias Que nós usamos Há anos Vocês vão aprender primeiro Com ela do que comigo Ai meu Deus É normal Claro Por que você tá rindo aí? Tô ouvindo que uma pessoa Chamou a gente Que eram duas burguesas E tinha a burguesa do bem Porque graças a Deus A gente teve tudo na infância Mas o que é isso Que quer dizer? Burguesa Você teve tudo de mão beijada Até 13 anos sim Mas a gente soube reagir muito bem No dia que a gente não teve mais nada Você tem que saber Ter dinheiro e não ter Eu acho que esse é o segredo Da humildade Que a humildade não tem nada a ver Com a vida financeira Porque quando a gente tinha Vacas gordas A gente sempre foi a mesma pessoa Inclusive as mesmas pessoas Quando meu pai perdeu tudo A gente não mudou o nosso jeito E depois que meu pai também recuperou A vida dele legal Pra ter conforto E vida boa de novo A gente continuou tendo o mesmo jeito A gente sempre foi igual Com o dinheiro ou não Que a Marcela é mais quieta que a Ju Não É igual né Eu acho que é a mesma coisa A Marcela é mais desorganizada que você Ao contrário Não, ao contrário Eu sou muito organizada Que a Juliana é cabeça fria A Marcela é mais cabeça quente Sim, eu acho Agora uma gente tem uma vantagem Eu e você somos zero rancorosas né Quando eu era nova Eu ficava Caraca, eu preciso muito ser rancorosa Eu sou muito trouxa Aí eu nunca consegui Deixei pra lá A gente mesmo deu um exemplo Eu, minha mãe e minha irmã A gente se junta pra falar mal do meu pai Das merdas que ele faz Aí a gente fica assim Ele é um abusado Sim, ele tá sendo sem noção com você Mãe Que não sei o que Por isso que o nome do nosso grupo no Whatsapp É Jararaca, Jarareca Isso, Curi Aí a gente falando mal dele Quando ela ligou e falou que ele tava passando mal A gente fez assim Meu Deus, papai tá passando mal Aí a gente ficou Cara, mas aqui em casa assim Todo mundo briga Mas todo mundo se ama Entendeu É assim Te amo piranha Vai falar bem aqui Bota aí A gente briga Mas se ama Te amo piranha Tô passando aí pra gente Se arruma isso Espero que vocês tenham gostado Desse dia em família Bem raiz Se vocês não me conhecem Gente, sou Juliana Prazer, tenho um canal Aquela você vai embora Nesse canal E é isso As crianças estão chorando A gente tem que cuidar deles A gente tem filho pra criar Até a próxima Tchau No meu canal E até a próxima Aqui é Beijo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti